Salve gurizada, bora chegando com mais um episódio da nossa série testando a Sanguine Razor e hoje uma hunt que eu sempre botei muita fé que seria boa com a espada Beast de Energy e de fato ela foi bem boa, porém é uma hunt que é bem assada e talvez o meu char ainda não esteja com força suficiente para fazer essa hunt virar um profit metagame, mas de todas as hunts que eu já casei que são hunts de profit, essa é a que tem a XP mais alta e isso por si só já torna a hunt. Para quem acompanha a live no dia a dia, tá ligado que eu caço todo dia praticamente alguns refus aqui nesse local, então a sensação que eu tenho é que quando eu comecei a testar a hunt, ela era uma hunt quase impossível de se fazer de EK level 800, que era o meu level na época por conta dos altos mana drains, mas depois que você vai se adaptando ela acaba ficando bem mais tranquila e hoje em dia também meu personagem já está bem mais forte do que era quando eu comecei e isso com certeza ajuda um tanto. Para você caçar normalmente aqui é obrigatório uma arma de gelo por conta das mãozinhas que são imunes a energy, e nessa rotação que eu uso na hunt tem pelo menos umas 15 a 18 mãozinhas por volta. Se você quiser caçar com a sanguínea e razor obrigatoriamente você vai ter que trapar as mãozinhas, e essa é uma tarefa até bem simples embora pareça complicado, e isso também vale para o caso de você ser EK de club e quiser caçar de soulmamer aqui. Para trapar as mãozinhas você vai utilizar as duas portas que tem no andar menos 1 e no andar menos 2, basicamente no menos 1 você tem que botar a energy bomb nas portas para que os monstros do sul não subam e os do norte não desçam, com exceção da mãozinha é claro, e isso se torna fácil por conta de que a mãozinha é o único mob que sobe na energy bomb. O Hellfly, a Spectre e o Grim Elite não sobem na bomb, então nesse andar do menos 1 basicamente é só ir percorrendo o selo e ficando no meio da energy bomb, leva as mãozinhas para a porta e bota elas para correrem para o sul, para ficarem do lado de fora do local de caça, que vai ser no norte da porta no caso. Já no menos 2 só tem 5 mãozinhas e a porta do menos 2 fica bem no meio do selo, então o negócio é jogar as mãozinhas para o lado direito da porta e caçar nas duas boxes que ficam à esquerda da porta. Essas duas boxes da menos 2, elas servem basicamente só para dar o tempo de respawn no andar de cima, que é muito rápido nesse selo, para quem nunca caçou aqui e não está ligado, a impressão que dá é que o mapa está sempre com respawn x2, de tão rápido que é o resp. Então, por mais que a rotação pareça curta e que vai quebrar, é bem difícil quebrar esse respawn, a menos que o seu char seja muito forte, o que definitivamente não é o meu caso. Sobre o resultado da Hunt, a XP ora aqui e o Profit, eles dão uma variada de refil para refil, mas em geral com a Sanguine Razor fica algo em torno de 4.9 a 5.6kk na Raul, dependendo da forma como eu caço. Se fizer overlures maiores, o XP sobe, se caçar mais na Maciota, o XP dá uma caída e o resultado é bem parecido com os que eu faço com a Soul Shredder, porém com a arma de gelo eu sempre caço optando por não trapar as mãozinhas e a Hunt fica menos confortável do que com a arma de Energy e as mãozinhas trapadas. Já o Profit, ele varia bastante, mas na pior das hipóteses dá em torno de 1.6kk hora e na melhor das hipóteses dá cerca de 2.3kk sem a Predilute. Mas se você optar por caçar com Predilute no Grim Elite, tem refils que o loot aumenta bastante pelo simples fato de que o Grim Elite é o monstro que mais tem na Hunt, chegando a matar quase 400 Grim Elite por hora. Pra ser sincero com vocês, eu até nem recomendo que venham caçar aqui de EK com level abaixo do 1200, porque realmente é bem perigoso esse rolê aqui do Pumin. E também, embora eu esteja mostrando uma maneira que eu criei de adaptar a Hunt pra que fosse possível caçar com a arma de Energy aqui, mesmo tendo as duas Swords em mãos, eu tô preferindo mais caçar com a Soul Shredder e sem fazer o trap das mãozinhas. Mas de qualquer forma, fica aí em formato de conteúdo, por causa de alguém optar por caçar aqui com a arma de Energy, principalmente a galera do club que acaba ficando preso ao Plague Seal e pode ter disputa de respawn nos servidores. Então fica aqui uma dica de Hunt alternativa, que aliás, pro meu gosto, eu testei muito o Plague Seal e eu caço muito aqui no Pumin. E sinceramente, eu acho o resultado do Pumin superior ao do Plague Seal, principalmente o loot, tá? A XP até é bem parecida, mas o loot do Pumin, ele costuma ser melhor do que o do Plague Seal. Rapaziada, se vocês gostaram do vídeo, não se esquece de deixar o likezão e se inscrever no canal, que com certeza fortalece muito a firma. Se for comprar coins, o melhor site é moedas, melhor preço, melhor entrega e aceita parcelamento. E se você quer se divertir, vem jogar no Tibia Blackjack, o melhor site de apostas tibiano do mundo. Tamo junto, gurizada, nos vemos no próximo vídeo, é nóis! Falou! Tchau!